Você sabia que o nosso coração bate cerca de 115 mil vezes por dia e bombeia mais de 5 litros de sangue por minuto? Essa incrível performance é responsável por levar o sangue cheio de oxigênio e nutrientes para todo o nosso corpo, ou seja, nos mantém vivos. Existem muitos fatores que podem prejudicar o coração, como fumar, altos níveis de estresse, obesidade, não praticar atividade física, ter uma má alimentação e até dormir mal. Dentre as doenças cardiovasculares, hipertensão, infarto, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca são as mais comuns. Pensando nisso, desenvolvemos o Omega Core, uma formulação essential enrança de fórmulas que reúne os melhores ingredientes em proporções perfeitas para benefícios ampliados na saúde do coração. Os avanços nas pesquisas científicas estão revelando níveis de absorção diferentes e sinergia entre as fontes de ômega 3. É por isso que no Omega Core combinamos o óleo de peixe em triglicerídeos e o óleo de crio em fosfolipídios. A fosfatidilcolina, presente de forma natural no óleo de crio, facilita a entrada dos ômega 3 EPA e DHA nas membranas de todas as células, ou seja, potencializa a ação do óleo de peixe TG, que é muito rico em EPA e DHA. Além do ômega 3, o Omega Core contém outros ingredientes com importantes e potentes benefícios cardíacos. Um deles é a astaxantina, o mais poderoso antioxidante conhecido pela ciência. É considerado o rei dos carotenoides, por sua ação antioxidante dupla, ou seja, dentro e fora das células. A coenzima Q10 também faz parte dessa fórmula. Ela é fundamental para a produção de energia em todas as nossas células e também é um antioxidante, assim como os minerais cobre, zinco e cromo. Já as vitaminas do complexo B, que incluem a B2, B6, B9 e B12, favorecem a produção de energia e diminuem os níveis de homocisteína no sangue, que podem causar danos aos vasos sanguíneos. Todos esses nutrientes protegem o coração, aumentando o HDL, que é o colesterol bom, diminuindo os triglicerídeos e também evitando a oxidação do colesterol ruim, que é o LDL. Isso é capaz de evitar a formação de placas de gordura nos vasos sanguíneos, que são mais conhecidas como ateromas ou trombos. Essas placas dificultam a passagem do sangue e como temos milhares de artérias e veias, quanto melhor for o fluxo de sangue nelas, mais oxigênio e nutrientes irão chegar em todas as partes do corpo. Isso significa um melhor funcionamento cardíaco, que se reflete numa melhor circulação de sangue para o cérebro, ajuda a diminuir a pressão arterial, regula os batimentos cardíacos e melhora o desempenho durante a prática de exercícios físicos. Uma coisa que poucas pessoas sabem é que nos homens, um dos primeiros sinais de doença cardiovascular pode ser a disfunção erétil. Então, ômega-cor também pode favorecer a ereção. Viu como todos os ingredientes agem juntos para proteger o coração? Isso é uma enrança de fórmula. E para que tudo isso seja possível, a qualidade dos ingredientes também é um fator muito importante. O óleo de peixe TG é Pronova Pure, com altas concentrações de EPA e DHA, superior à absorção e livre de metais pesados. O óleo de Crio é Superba Boost, o melhor óleo de Crio do mundo. Contém fosfate de ucolina e astaxantina naturalmente, além de ser livre de metais pesados e etoxiquina. A coenzima Q10 é caneca Q10, 100% bioidêntica e de altíssima pureza. A astaxantina é natural, ou seja, produzida por algas. Os minerais são quelados, o que proporciona uma maior absorção. Já em relação às vitaminas, associamos as formas ativas, que são aquelas de ação rápida e uso imediato, as formas de ação mais prolongada e contínua, para efeitos complementares e mais duradouros. Um exemplo muito importante de vitamina ativa é o metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico. Quando suplementamos com ele, os níveis de folato no sangue podem ser até 700% maiores. Isso é bem importante porque, segundo pesquisas, metade da população mundial tem uma alteração genética que dificulta a transformação do ácido fólico em metilfolato dentro do corpo. Omega-Core é indicado como prevenção, principalmente para pessoas com histórico familiar de doenças do coração, para quem já passou dos 40 anos, como auxiliar no tratamento de colesterol, triglicerídeos ou homocisteína altos, para recuperação após infarto ou AVC e para aqueles que estão nos maiores grupos de risco de doenças cardíacas, como os fumantes, diabéticos, obesos, hipertensos, alcoólatras e até mesmo atletas de alto rendimento, como jogadores de futebol, por exemplo. A sugestão de uso é de uma cápsula duas vezes ao dia e o melhor horário para suplementar é junto com as principais refeições, como o almoço ou o jantar. Abra o seu coração para o novo. Quer saber mais? Então clica no link aqui na descrição do vídeo para acessar a tabela nutricional e a lista de ingredientes. Se tiver alguma pergunta, deixe nos comentários, vamos adorar responder. E não esquece de se inscrever no canal. Até a próxima!